Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Dado Cavalcanti se apresenta hoje no América, Portal 98 FM Natal, o técnico Dado Cavalcanti será apresentado hoje ao Grupo do América e começará seu trabalho na ponta do elenco a partir de agora. Na teoria, trata-se de se livrar do rebaixamento e somar mais 16 na luta por uma vaga na segunda fase da competição e quer continuar na luta pelo acesso. A SAF tem dificultado as coisas para a nova diretoria, que, apesar dos planos de crescimento a médio prazo, ainda quer pular algumas etapas e conseguir o acesso à Série B na atual temporada.